MÚSICA 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 E a casa é um espaço de um estante E o tempo em conta é só fui lida A força da vida E o tempo em conta é só fui lida E o tempo em conta é só fui lida Seu rosto no copinho me deixa apatinhada O seu cheiro vem Invadir a tua casa sem convite Vem e não fecha as rodas O seu cheiro vem Invadir a tua casa sem convite Vem e não fecha as rodas E o meu filho, todo o seu pessoal Essa é a minha vida, o que é que o seu amor Se quer que você, quer que eu cuide A tua porta feliz, leve o teu poder Torra na sua coração Aê, 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 a Tchau!